DJ Freitas, que maquinho gostoso É o R&N original Dá licença aí morena, deixa o pai se apresentar Nós é cria lá da sul e eu tô pronto pra te porrar Olha a maquinha de fita, tamanho da joaninha Essa bunda me excita, deixa o magrinho colocar Eu sou magrinho tatuado, tenho monto, tenho carro Tôs pro xíno baseado, nós a cara do um e quatro Eu sou magrinho tatuado, tenho monto, tenho carro Tôs pro xíno baseado, nós a cara do um e quatro Já falta rolar, DJ? É o R&N original DJ Freitas, que maquinho gostosinho, hein? Dá licença aí morena, deixa o pai se apresentar Nós é cria lá da sul e eu tô pronto pra te porrar Olha a maquinha de fita, tamanho da joaninha Essa bunda me excita, deixa o magrinho colocar Eu sou magrinho tatuado, tenho monto, tenho carro Tôs pro xíno baseado, nós a cara do um e quatro Eu sou magrinho tatuado, tenho monto, tenho carro Tôs pro xíno baseado, nós a cara do um e quatro Já falta rolar, DJ? É o R&N original DJ Freitas, que maquinho gostosinho, hein? E aí E aí E aí